Olá pessoal, hoje a gente vai estar configurando mais uma ferramenta do sistema Windows e para isso vamos abrir o painel de controle, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o painel de controle, a gente vai procurar a ferramenta chamada solução de problemas a gente vem em solução de problemas e vamos abrir a solução de problemas basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e a gente vem em alterar configurações a gente dá um clique em alterar configurações, abre essa nova janela e vamos ler um pouquinho o Windows verificará se há problemas de manutenção de rotina e o lembrará quando a solução de problemas de manutenção dos sistemas puder ajudá-lo a corrigi-los então você está ativada, marcada essa opção de cima, não está marcando a setinha do mouse que é recomendado se estiver desativado assim, nessa parte de baixo aqui, vocês cliquem em cima outras configurações, permitir que a solução de problemas comece imediatamente quando iniciada se estiver desmarcada, vocês marcam essa opção feito isso, então vocês vêm em ok ah, deixa eu desmarcar aqui, marcar de novo, porque senão não vai aparecer ok tá, marquei, agora aparece ok então feito isso, vocês vêm em ok e dá o ok feito isso pessoal o... feito isso vocês vão estar com o sistema de vocês configurado para receber atualizações e corrigir qualquer problema que aconteça no computador pessoal, eu fiz esses vídeos essa nova sessão de vídeos ela termina aqui esse é o último vídeo dessa sessão e tal, por quê? porque estamos recebendo novas atualizações no sistema Windows e vai vir uma nova versão e conforme for se tiver muitas diferenças eu vou estar fazendo novos vídeos para mostrar para vocês eu fiz essas configurações com essas ferramentas que são essenciais para que vocês possam obter várias atualizações e o computador de vocês estar atualizado e protegido existe com certeza muitas outras ferramentas mas essas ferramentas que eu ensinei a configurar são as ferramentas essenciais tanto para protegê-los contra vírus e hackers quanto para receber atualizações e o computador de vocês estar atualizado é evidente que todas as ferramentas são essenciais e necessárias mas essas são as essenciais para que vocês obtenham essas atualizações e proteções que eu acabei de dizer pessoal, dá um joinha para nós aí curte os nossos vídeos compartilha, se inscreva no canal até o próximo fiquem com vocês